A Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução não vinculativa que apela a tréguas humanitárias imediatas na faixa de Gaza. A resolução foi apoiada por 120 Estados-membros, 14 contra e 45 abstenções. O representante palestiniano congratulou-se e Israel classificou a resolução da infâmia. Ao mesmo tempo, o Canadá e outros países propuseram uma emenda procurando uma condenação explícita do Hamas. Mas esta emenda não conseguiu obter o apoio de dois terços e não foi aprovada. Entretanto, um pouco por todo o mundo decorrem manifestações a apelar a um cessar fogo. No Vaticano, o Papa fez um apelo à paz num mundo tão agitado e em grande perigo.